Olá, tudo bem? Eu me chamo Juliana, sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Sociais da PUC Paraná e nós estamos em mais um Pense PUC Paraná. Que tal pensar sobre trabalho? Vem com a gente! Hoje iremos estudar então sobre o conceito de trabalho para os clássicos da sociologia, que hoje iremos chamar de os três porquinhos da sociologia. São eles Marx, Weber e Durkheim. Todos eles estudam num contexto de pós-revolução industrial, ascensão do capitalismo. Então Durkheim estuda como a população do campo migra para a cidade para trabalhar nas fábricas. Então antes muitas vezes produzia uma canetinha completa, o trabalhador produzia, vendia ou trocava e hoje não. Lá na fábrica ele produz uma tampa. Seu colega de trabalho produz plástico, outro coloca a arte no plástico e assim sucessivamente. Para Durkheim, essa divisão e especialização do trabalho dentro da fábrica ela gera uma solidariedade e uma interdependência entre os trabalhadores, pois todos precisam trabalhar bem para que o produto final saia correto, corretamente. Ele enxerga a sociedade como um organismo vivo, como um corpo. Então esse organismo ele precisa viver nessa solidariedade, ele precisa viver harmoniosamente para que esse corpo funcione. Ou seja, eu não posso pegar o dedo e furar o olho porque esse corpo ele vai ser danificado ele não vai estar funcionando corretamente. Então é necessário que haja uma harmonia entre trabalhadores e empregadores pois os trabalhadores precisam dos empregadores para sua sobrevivência e os empregadores precisam dos trabalhadores para produzirem os seus produtos e venderem e terem os seus lucros. Enfim. Então para Durkheim, o trabalho ele cumpre uma função de funcionamento mesmo da sociedade, desse organismo social. O trabalho ele é importantíssimo para a sociedade funcionar. Marx, diferentemente de Durkheim, não tem essa visão positiva sobre o trabalho dividido, sobre esse trabalho especializado da fábrica. O Karl Marx diz que esse trabalho ele gera somente exploração e alienação. Exploração porque o trabalhador, a classe trabalhadora proletária, produz muito mais do que aquilo que recebe do capitalista, do detentor dos meios de produção. Então é uma classe explorando a outra. Então tudo aquilo que esse trabalhador produz de excedente não vem para ele, vai para o empregador. E por isso ele é explorado, ele recebe muito menos do que ele produz. Além disso, gera também a alienação porque o trabalhador muitas vezes não conhece o produto final. Por exemplo, trabalhadores que trabalham nas montadoras da BMW, por exemplo, lá montando uma arruela do carro. Ele não tem possibilidade de comprar a BMW, mas ele produz tanto, tanto, que ele com certeza conseguiria se aquilo fosse de fato voltado para ele. Mas não, todo o excedente ele vai para o capitalista. Ele vai como lucro, que é a mais-valia para Karl Marx. Esse trabalho ele também aliena porque o trabalho repetitivo, as longas jornadas de trabalho, o trabalho cansativo, não permite que o trabalhador e a trabalhadora questione a sua condição. Ou seja, questione o seu ambiente de trabalho, se está sendo bem pago, se tem uma boa estrutura para o seu trabalho, enfim. Ele não questiona. Então acaba avançando o capitalismo, mantendo realmente a manutenção do capitalismo. Porque se o trabalhador não questiona a maneira como ele está trabalhando e como ele é tratado por essa empresa, essa indústria, fábrica, ele então mantém as relações desiguais de trabalho, mantendo assim a desigualdade social e a exploração. Também a luta de classes. Weber, diferentemente deles, do Durkheim e do Marx, estuda o trabalho com uma ótica religiosa. Então na sua obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele estuda como a moral calvinista, após a forma protestante, muda a percepção diante do trabalho. O trabalho antes ele era considerado como tortura, como algo ruim. E hoje, pela perspectiva calvinista, o trabalho edifica o homem. Então, o trabalhador precisava realmente trabalhar para poder ter o seu local no céu, para ser digno entre os outros homens. Então é aí que nasce do trabalhador o cidadão de bem. Então, o cidadão de bem é aquela pessoa que trabalha, batalhadora. Ai, meu sobrenome é trabalho. Quem não conhece uma pessoa assim, né? E ela surge então dessa Ética Protestante, realmente. De que o trabalho, ele dignifica o homem. Então, isso acaba também, segundo Weber, contribuindo para a manutenção e o avanço do capitalismo. Porque o trabalhador que se dignifica por meio do trabalho também não questiona, né? O modo como está trabalhando, como está inserido nessa sociedade. Então, para a gente concluir, para a gente fazer um resumão, Durkheim, então, para ele o trabalho é importante para o funcionamento do organismo social. Para Marx, o trabalho gera exploração e alienação, que resulta na desigualdade social e na luta de classes. Para Weber, a Ética Protestante, dignificação do homem por meio do trabalho, contribui para o avanço e manutenção do capitalismo. Esse foi mais um Facebook Paraná. Se você gostou, dê um like. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Saudações e boa prova! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho